Salve galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vim trazer para vocês aqui o conteúdo da área multiplayer do jogo Exatamente do zero galera Para quem não sabe já tem uma playlist, na playlist está na descrição, Last Day do Zero Vou adicionar também, já tem na playlist também da cratera Então vou estar adicionando essas duas playlists, você vai estar encontrando o primeiro Que é quando eu vim na cratera a primeira vez Também está na playlist da cratera, quando eu vim aqui a primeira vez Fiz as missões iniciais para sair da favela, que foi o capítulo número 1 Que foi quando eu iniciei essa série Eu liberei a cratera e ensinei tudo básico lá nesse vídeo Esse aqui no caso seria o vídeo de número 2 Onde a gente vai concluir Vamos fazer as próximas etapas aí Com dicas exclusivas aqui para vocês Uma dica que eu quero entregar para vocês aqui já logo de início Galera, na cratera, se caso você pode Ou você tem duas contas É interessante, por exemplo, eu tenho essa da minha conta do zero Eu tenho da minha conta principal, que é a do pallet Então o que você faz? Você pode estar tendo bancadas extras aí Você faz um... Essas daqui são 5, 6 bancadas que a gente pode ter Se você tiver duas contas E você conseguir focar nas missões ali Você pode estar construindo as bancadas aqui E fortalecendo a sua outra conta Você pode estar, por exemplo, nessa daqui A minha conta do zero Deixar só para farm Eu ficar farmando madeira Pedra Mato Essas coisas aí E deixar... Produzindo ali madeira Coro Deixar essa daqui para produzir Esses recursos, né? E a minha principal Posso estar deixando com bancadas mais avançadas De prego e tudo mais Entendeu? Então se você puder Já é uma dica aí Super, hiper, mega importante Para você já iniciar Bem na cratera, tá? O próximo passo que a gente vai precisar aqui Galera É estar evoluindo aqui O nível dos negócios Aqui O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar atualizando isso daqui A gente está no level 1 Eu vou estar atualizando do level 1 Até onde eu consegui Chegar aqui nesta conta atualizada Pois mudou, tá? Então está faltando aqui matinho Para a gente coletar Vamos lá farmar um pouco, galera Eu estou com alguns itens aqui Eu vou deixar ele aqui na Ó A gente tem um armário pessoal, né? Por exemplo A gente pode estar guardando aqui Deixar só farm, galera Meu Deus Deixar só farm aí A vontade, né? Falando nisso Eu tenho outra mochila, cara Na minha conta principal Depois eu vou colocar uma mochila Para cá, beleza? Deixa eu levar esse taco aqui Improvisado também, né? A gente faz uma mochilinha Mais ou menos aqui Na hora que a gente for lá farmar, né? Deixa eu ver Tem alimentação ali? Não tem, né? Então deixa eu... Será que nem vai precisar não? A gente só vai farmar alguns recursos ali, né, galera? A gente já pega no mapa mesmo Tá aqui para produzir carvão e tudo mais Beleza? Aqui está explicando como é que funciona o material Tá, galera? Tem o torneio da cratera que a gente foi convocado Vamos agora estar adicionando esse daqui Porque mesmo se você não for fazer o torneio, galera É bom você sempre participar Pois você pode estar ganhando algum recurso extra aí, tá? Deixa eu levar essa... Essa... Não, essa daqui deixa para trás A gente não vai nos locais muito difíceis Também não tem disponível, né, galera? Os locais muito difíceis aí E o torneio já começou, tá? Vamos colocar para cá Liberar o segundo bolso Eu tinha esquecido que aqui nessa conta não tem o segundo bolso Tá no zero, né, velho? Então vamos lá Galera, já logo de início Você pode estar indo nas áreas aqui mais fáceis Para farmar e tudo mais, tá? Porém, eu já indico Você já ir logo na área perigosa E eu vou mostrar a razão disso daqui para vocês Se você tiver todo o cuidado, galera Não vai ter nenhum problema Você consegue estar pegando baú E tem saros Você consegue estar fazendo eliminação de zumbis ali Raros e tudo mais O torneio Explicando um pouquinho aqui sobre ele, tá, galera? Você tem que concluir o torneio dos batedores Que digamos que é o de bronze, né? Em um dos terceiros O primeiro lugar você ganha esse troféu, tá? Mais a chance de entrar no torneio de prata E uma caixa que venha esses recursos E os bilhetes ali para você poder estar gastando, né? Aí vai liberar o torneio de prata E o de prata vai ser a mesma coisa Você tem que manter um dos terceiros para ganhar a premiação E o de ouro também Vai liberar que você tem que ficar em primeiro lugar Para pegar a melhor premiação, tá, galera? Para quem é iniciante Vai ser meio difícil você estar fazendo esse processo aí Mas não tem problema, tá, galera? Vamos lá Que aqui pelo menos a gente consegue uma pontuaçãozinha Marota aqui nesses locais aqui Vamos aí Ó, chegamos aqui A gente está invulnerável, né? Então, invulnerável Então não tem como eles atacarem a gente aqui Desta forma, beleza? Cara, eu vou estar utilizando essa tábua poderosa aqui, né? E depois é só para poder fazer a eliminação ali dos outros, né? Então vamos lá O que eu indico é que a gente não entrar em conflito com nenhum inimigo Tá? Já logo de iniciante O que você vai fazer, galera? Você vai farmando aqui, ó Tá vendo, ó? Vai farmando os recursos aqui Você conseguir, né, ó? E olha aí Olha lá, galera Já encontrou um baú Tá? Praticamente desprotegido Vamos ver se a gente vai conseguir pegar ele, galera Sem chamar a atenção de nenhum inimigo, ó Não, então tem um inimigo ali que a gente vai precisar fazer a eliminação dele, né? Essa tábua eu ganhei, tá, galera? Dá para você ganhar Vai na lança de madeira também, né? Dá uma atacada poderosa nele aqui, ó É só questão de correr, tá, galera? Lança, troca para a lança de madeira aqui, ó Beleza? Bem simples Colete o recurso Pois esses materiais aqui serão muito importantes para vocês aqui, tá, mano? Na cratera Vamos agachado para ver se não vai chamar a atenção ali do grande Não, não chamou a atenção dele Isso é sucesso, tá? Então Conseguimos aí Pegar, galera O baú Tá? Ó Olha os materiais aí, Cris Já conseguiu de início Beleza Muito bom, certo? Isso daqui por hora Eu vou estar excluindo, tá? Isso aqui também eu vou estar excluindo Porque eu tenho bastante Não exclua isso daqui, tá, galera? É porque eu tenho bastante na minha outra conta E eu não vou precisar agora Caso eu precisar, eu vou lá pegar no Na minha outra conta, certo? Então vamos aqui Continuar pegando os materiais ali Então a gente já pegou já o primeiro baú, certo? Agora vamos lá fazer a eliminação de um desses inimigos aqui, galera Deixa eu ver Ó É outro zumbi tóxico, tá? Então muito cuidado A gente está acendendo uma mochila Tem outro ali, ó Tá vendo? Vamos lá fazer a eliminação dele Toma Beleza? Já já ele vai soltar o Aí Conseguimos, tá? Conseguimos fazer a eliminação Vamos ver se ele dropou corda Tá Conseguimos uma corda Ver se tem ali pra gente fazer uma atadura Ainda não Ah, a gente tem uma atadura aqui, tá, galera? Que a gente conseguiu ali, ó Coisa boa, não? Olha aí, ó Já vamos utilizar uma atadura Tá? Já estamos em sexto lugar aí, hein? Ó Mais um E essa playlist aqui É uma É um tutorial, galera Que eu estou querendo trazer Beleza? Já bastante tempo Da cratera Então se você gosta, mano Eita, pega Se você gosta desse tipo de conteúdo aí, cara Apoie aí o canal deixando o seu like, tá? Pra fortalecer aí, mano Agora vamos fazer a mochilinha aqui Uma mochilinha Eu nem precisava estar fazendo essa mochila, tá, galera? Daqui a pouco eu vou estar Eu vou entrar na minha conta principal lá É pra estar pegando a mochila que eu tenho lá, né? Mas aqui eu vou... Acho que é só farm mesmo que eu vou fazer aqui Então eu posso estar ficando com essa mochilinha aqui normal, ó Então a gente vai farmando Os inimigos que você... É... Que não tiver como você passar Aqui são dois caixotes, tá? Vamos procurar o outro Então você vem aqui Farma os caixotes, ó Pegamos ali couro Já tem outro inimigo ali também Vamos ver se a gente... O outro caixote está desprotegido E frutinha Era só o mato mesmo pra gente pegar, né? Deixa eu pegar umas frutinhas aqui só pra... Pra contar Beleza? Eu não vou farmar muito aqui não, galera Depois eu venho farmar aqui em off, tá? Você pode fazer uma picareta Um breganet, sei E farmar aqui o local tranquilamente, né? Olha lá Mais, mais carne Vou localizar o outro baú E aproveitar que está ali, ó Antes da gente fazer a eliminação daquele zumbi ali Eu não sei se vai estar Porque os dois estão muito juntinhos ali Vamos caçar o outro... Olha lá, olha lá Outro baú Por isso que eu falei pra vocês, galera Que é exclusivamente importante Que você tenha Nas áreas difíceis, né? Olha aí, ó Beleza? Aí você consegue estar pegando materiais raros aí, ó De uma forma... Mano, super fácil, tá? Super fácil, cara Beleza? Então, olha aí Já conseguimos mais alimentação Mais ali numa área Que se você olha Você fala Não, ali vai ser difícil Eu não vou não Nossa Ai, que medo, né, cara? Não, não fica com medo não, mano Vamos que vamos Que é assim mesmo, tá? Agora vamos lá Vamos tentar fazer a eliminação Do bonitinho manso ali, ó Cadê ele, ó? Ele está ali Se não for Se for dois tóxicos Até que dá pra fazer a eliminação, tá? Ó, eu vou focar nele Vou bater nele e vou focar nele, ó Um, dois, três Ficou fedendo Eita, chamei a atenção do outro, hein, galera? Deixa eu sair correndo aqui Senão eu vou morrer Deixa eu ver Ó, dois Toma Corri, tá, galera? Corri Peguei a pontuação dele Que era o que importava E fui embora, tá? Fechou Sucesso, tá? E agora vamos aqui na floresta Aproveitar que está do lado Eu deveria ter uma coisa também, galera É... Tome banho, mano Antes de sair de casa, né? Vocês viram aí Que vai ser... Vai ser ruim, né? Se o outro tóxico Desse fizer isso comigo Deixa eu ver Eu tô com 248 pontos Só que eu acho que eu não vou ficar Em primeiro, não Nem dos terceiros aí Porque eu tô... Vamos ver Vamos lá fazer a eliminação De um desses aqui Porque eu tô no inicial, né, cara? Só se você tiver muita sorte Ó, encontramos mais um ali Tá, galera? Então por isso que eu tô falando pra vocês Beleza? Agora vamos ver se a gente localiza E tem um outro esquema Que eu não mostrei, tá? É porque não apareceu... Opa, deixa eu... Meu breganet isso aqui, ó É que não apareceu Nenhum baú Desprotegido da forma Pra eu mostrar pra vocês O que eu quero mostrar, tá? Dá pra você... Ó, mas vamos caçar os baús? Se não tiver eu mostro No zumbi inchado Tá? Ele funciona praticamente Todos os zumbis, né? Porém tem uns que eles são Mais rápidos, né? Vai ser mais difícil De você deixar eles pra trás, né? Mano, que nem esses pequenininhos Aqueles... Até funciona Se você conseguir deixar eles pra trás Que é uma coisa bem difícil, né? Mas se caso eles se atacarem E ficarem longe, né? A gente vai conseguir aí, certo? Ó, deixa eu pegar esse... Ah não! O gozmento me viu, galera E chamou a atenção de geral Vamos sair do mapa, tá? Beleza? Quando for assim, sai Beleza? Já saí Entrei no mapa aqui de novo E olha aí É... Já tem aqui, ó, galera Um... Um zumbi desse Pra eu poder tá Mostrando pra vocês Beleza? O que eu indico Olhe aqui ao local, tá? Se dá pra você correr Ó, então tá livre Beleza? Então a gente vai ir aqui agora nele, ó Chegar próximo aqui, tá? Só não pode ficar fedendo Senão... Perdeu Beleza? Bate nele e corre, galera Bate nele e corre Nossa, não me acertou Tá? Ó Caramba, dá pra eu ter sido um pouquinho mais rápido Quando a gente deixa ele pra trás Ali, ele não vem atrás Da gente e volta Pro local, tá? Então essa é a estratégia Super, hiper, mega importante Pra você poder tá Utilizando Aqui na cratera Tá, galera? Faça Esse procedimento aqui Sempre Vai ser sucesso Pra você poder tá pegando Os baús aí Certo? Vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês Mas antes Deixa eu pegar Essas coisas Tem mais um zumbido ali Fazer a eliminação dele Né, galera? Pra ver se a gente consegue Conquistar pelo menos O terceiro lugar Tá, eu não vou enfrentar eles Agora não Pra falar a verdade Eu tô fedendo Aí vai estragar o nosso esquema ali, né? Então vamos descer Vamos lá de novo Tem outro ali Pra gente poder tá fazendo a eliminação Cara, eu acho que nem vai precisar Acho que nem vai precisar não, ó Você viu que ele... Ó Acho que aquele nem vai ver a gente Vou tentar pegar esse graveto Ah, ele viu sim Ele viu sim Ele viu sim Mas não tem problema não Ó, vamos correr, tá? Ó lá, corre Faça com que ele suma do mapa Tá vendo, ó? Ó Eu vou até trazer um vídeo separado sobre isso Já tem aí nessa playlist, tá? Eu só vou atualizar Essas informações aqui pra vocês Beleza? Ó, ele voltando ali, ó O problema é que ele tinha... Ó lá, ele ficou bem longe Ai, caramba Vamos ver se a gente consegue Eu acho que não, tá? Acho que dá tempo De pelo menos a gente pegar a caixa, ó Deu certo, galera! Sucesso, mano! Olha aí, então A gente conseguiu pegar a caixa, vocês viram? Sem fazer a eliminação de ninguém, mano Certo? Deixa eu guardar Esse aqui também não tá podendo jogar fora Eu vou jogar algumas coisas fora aqui Galera, porém não faça isso, tá? Beleza? Ó, ali Cola Eu também tenho bastante na minha outra conta Essas roupas aqui também Deixar Pronto Então conseguimos pegar esse baú aqui Agora vamos lá pegar o outro, né? Só que aquele outro ali Nossa, mano Esse eu vou conseguir O gosmento, ele ficou bem... Quando vem o gosmento, galera É osso, entendeu? Vou ter que fazer a eliminação desse daqui E sair do mapa, tá? Deixa eu focar nesse daqui Primeiro, galera É, vou ter que pegar nesse Vou ter que matar ele, ó Eita, não, não, não Corre Beleza? Tá, correu Agora deixa eu ver se eu consigo Aí, deixa eu ver se eu consigo despistar esse aqui, galera Olha lá Pode ver que a gente conseguiu despistar aquele ali, ó Certo? Só vai ficar um aqui, ó Lagrário Que dá Opa O que eu quis falar pra você Que dá pra fazer com esses menores aqui Porém, é um pouquinho mais complicado Entendeu? Você sabendo da técnica É de boa, né, galera? Você só precisa saber da técnica Pra poder estar utilizando Cara, eu não vou pegar essa pedra Tá? Vou precisar disso daqui Tá? Isso daqui é muito importante Pra fazer ataturas Essa, galera E agora vamos lá Vamos fazer a eliminação desse daqui Tá? Então, pra vocês verem, hein, galera Dica super, hiper, mega importante Da cratera Tá? Compartilha aí pro amigo seu Que tá jogando aí Que tem alguma dúvida Vamos ver se a gente consegue pegar o bão Acho que aquele grandão vai ver a gente, ó Vamos por aqui? Tá, não viu não Olha aí, que sucesso, hein, galera E ainda de quebra Ainda vamos ganhar alguma coisa aí do torneio, hein? Beleza? Ó, então todas as recompensas Isso aqui Olha isso aqui Tá? O que que eu vou fazer? Galera Eu vou trocar essa roupa aqui, ó Cola tem bastante Não, vou tá Deixa essa roupa aqui, ó Vou quebrar essa lança de madeira aqui Que eu não vou tá utilizando mais Certo? Vamos pegar esse aqui Esse aqui, ó Ah, agora Hum, né Olha lá Joga aí Agora tem sete Vamos lá fazer a eliminação Daquele outro inimigo Que tava ali Vou tá utilizando esse aqui, ó Ah, tá dura, né, galera Vamos voltar lá na base Pra gente poder tá evoluindo Beleza? Olha aí Quarto lugar Será que a gente pega pelo menos o terceiro? Sério, galera? Deixa eu ver como é que tá aqui Pega nada Cara, ele tá disputando A galera tá disputando ali A... A... O troféu, tá? Eu quando eu faço o turn... Eita, pega Fiquei fedendo Eu quando eu faço o torneio, cara Eu geralmente eu fico só no... Ó lá Deixa eu ir embora Eu fico só nas áreas vermelhas Na floresta de carvalho, né? Essas coisas aí Vamos voltar lá pra base agora Beleza, galera Então voltamos aqui Certo, ó É... Vamos adicionar aqui os recursos Deixa eu pegar ali na mochila Beleza Já tomei aquele banho maroto Vamos adicionar aqui, ó Pá 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 Sucesso Nível 2, galera E olha aí Eles pediram agora pra gente poder tá fazendo Novos recursos aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho Não, não tenho Eu vou ter que farm... Eu devia ter farmado mais, né, galera? Então é isso A gente vai precisar de matinho, né? Esses recursos ali Agora eu vou fazer... Toda vez que eu for evoluindo Mesmo se eu não tiver o vídeo Eu vou colocando aí Vou tirando os prints, tá? Level 1 até level 10 Próximos vídeos provavelmente vai ser isso A gente liberou aí A bancada, galera Olha aí, tá? Então primeiro a gente pode tá fazendo Uma bancada básica Que é justamente o que eu tô precisando Que é essa de serraria, tá? Pra eu poder tá colocando lá Na minha outra conta lá E aqui é os recursos aí Que a bancada vai tá solicitando, tá, galera? Pra eu poder tá colocando aqui É bem simples A gente vai lá Farm, constrói a bancada, tá? E conforme a gente for fazendo as missões ali Vai liberando novos materiais aqui, ó Beleza, galera? Liberou aqui também os contratos Beleza? Lucro excessivo É quando a gente coloca, ó Faz tudo Fabricar itens Compras E patrulhamento, né, galera? Esse negócio de compras e patrulhamento Eu gosto de fazer junto, né, galera? Beleza? A gente vai ganhando ali Então fora que o torneio também É bom focar nele Ó Deixa eu ver se eu consigo pegar Esse torneio ali, galera? Porque tem um ali que tá travado Deixa eu ir lá Caraca, galera Olha isso daqui, mano Eu quase peguei o terceiro lugar, mano Que tiração, velho Olha isso Um zumbi, velho Um zumbi Tá, mano? Eu que fiz a eliminação aqui, tá? Caraca, hein, mano? Que maldade, hein, velho? Ficou faltando tão pouquinho, tá, galera? Mas só pra confirmar É completar aí, ó Esse zumbi vai vir a gente aqui Depois eu pego esse bal Caraca, eu fiz a mesma pontuação que o cara, mano Beleza, galera? Então se eu tivesse matado um pouquinho mais de zumbi ali Eu teria ganhado, tá? É que fiquei... É, se eu estivesse focado Porque eu não tava fazendo outras coisas, né? Vocês viram aí que dá pra ganhar Quase peguei o terceiro lugar ali Porém eu ganhei uma premiação legal aqui, ó Que vai me ajudar bastante Eu vou deixar aqui Que daqui a pouco eu vou farmar mais Peguei outro baú ali Você viu que tem outro baú ali também Para poder pegar Deixa o likezão pra fortalecer, tá, galera? Pra lembrar aí Se você gostou E quer que eu continue com a cratera aqui O seu like é extremamente importante Beleza? Um grande abraço E fui! 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 Fui!